Mais uma vez, bom dia. Reiniciamos com a palestra Inovações no Tratamento de Fridas. Mudaram a mesa a enfermeira Tânia Santos e o Dr. Pereira Albino. Tânia Santos é enfermeira no Centro Hospitalar de Lisboa Central desde 2004. Mestre anda na pós-licenciatura em Enfermagem de Reabilitação pela Escola Superior de Enfermagem de Lisboa. Tem uma pós-graduação em Tratamento de Fridas e Viabilidade de Cidular pela Escola Superior de Saúde de Setúbal em 2006. Faz parte também da ELCUS e atualmente é secretária da Assembleia Geral desde 2013. O Dr. Pereira Albino já foi apresentado há pouco, dispensa apresentações, mas no entanto vou referir que ele é médico especialista em angiologia e cirurgia vascular. Foi chefe de serviço do quadro do Hospital Santa Marta, foi o fundador do Serviço de Angiologia e Cirurgia Vascular do Hospital Polito Valente em 2004, do qual foi diretor. Em 2007 foi consultor do Hospital Fernando da Fonseca, atualmente é coordenador da Unidade de Cirurgia Vascular do Hospital dos Lusíadas e membro da direção da ELCUS. Tem a palavra o Dr. Pereira Albino. Obrigada. Enfermeira Tânia Santos. Obrigada. Bom dia. Vou então passar a apresentar o nosso primeiro preleitor, o enfermeiro Pires dos Santos, que fez a sua licenciatura na Escola de Enfermagem de Porto Alegre. Em 2012, deu início então às primeiras experiências com ozonoterapia, aplicada à ciência humana. Realizou a primeira formação básica em ozonoterapia em 2012, em Itália, pela Sociedade Italiana de Ozonoterapia. Em 2013, formação avançada em ozonoterapia e ozonoterapia intraperitoneal, com o Dr. Almedo Pérez, da AEPROMO. Em 2014, em Espanha, realizou a formação de ozonoterapia aplicada à estética e em 2014 foi nomeado diretor técnico do Centro de Ozonoterapia. Trabalha há 16 anos como enfermeiro, atualmente no Centro Hospitalar de Lisboa Norte. Muito bom dia a esta magnífica plateia hoje aqui presente e muito bom dia também à mesa. Desde já o meu muito obrigado pelo convite que me fizeram para estar presente. E venho aqui hoje falar-vos de algo que para muitos de vós nunca tinham ouvido falar, ou se calhar ouviram falar, mas não sabem muito bem o que é. Que é a ozonoterapia. A ozonoterapia em Portugal é muito recente, existe há muito poucos anos. Vou dividir o meu trabalho em duas partes, esta é a minha apresentação, em que vou fazer uma primeira parte em que vos vou falar do que é a ozonoterapia e apresentar um caso clínico. Uma segunda parte, daquilo que eu espero que seja o futuro da ozonoterapia em Portugal. A ozonoterapia existe descrita desde 1840. Foi amplamente utilizada durante a Primeira Guerra Mundial pelos soldados alemães. Nessa altura era usada para cicatrização de feridas e ao mesmo tempo também, devido à prevalência de doenças gastrointestinais, também para tratar doenças gastrointestinais. Já para não falar depois de infecções cutâneas, que também eram muito abundantes nas trincheiras. Depois teve um período de adormecimento e volta novamente a despertar, por altura da Segunda Guerra Mundial. Novamente com as tropas alemãs, em que era usada para os mesmos fins em que tinha sido na Primeira Guerra Mundial. E, para além disso, descobriu-se também que a ozonoterapia era um potente analgésico e anti-inflamatório. E foi usado em massa pelas tropas alemãs durante a Segunda Guerra Mundial, também com estes dois efeitos que eu acrescentei. Em termos de administração, a ozonoterapia pode ser administrada de todas as formas que nós conhecemos para os fármacos normais, excepto a inalatória. Tudo o resto é viável. Pode também ser misturada com os fármacos normais que nós conhecemos do dia a dia, com os quais estamos muito habituados a trabalhar, com todas as terapias que nós também conhecemos, que existem, para além da clínica convencional. Estamos a falar, por exemplo, da acupuntura, da osteopatia, da homeopatia, da naturopatia. Ou seja, a ozonoterapia pode ser uma terapia usada única ou, como coadjuvante, todas estas outras terapias. Em termos de efeitos terapêuticos, sabemos hoje que melhora a circulação sanguínea, estimula o sistema imunitário e a produção de interferon, melhora a oxigenação celular, o metabolismo celular, é um ativador das células terminais, controla e elimina hemorragias, elimina vírus, bactérias, fungos, protozoários, parasitas, elimina radicais livres, normaliza a produção hormonal e enzimática, é um potente anti-inflamatório e analgésico, participa na oxidação de toxinas e excreção de materiais pesados, oxidação de ácidos gordos, equilibra o sistema nervoso, melhora a função cerebral e a capacidade de memória, prevenção e combate de doenças autoimunes, prevenção e combate de doenças degenerativas, contribui como adjuvante no tratamento de todo o tipo de cancro. Em termos de especialidades clínicas, e depois disso que eu acabei de dizer, é fácil perceber que a ozonoterapia tem aplicabilidade em tudo o que são especialidades clínicas, e com as quais nós trabalhamos no nosso dia a dia. O caso clínico que eu vos trago é uma senhora de 87 anos, que era seguida na cirurgia vascular, num hospital de Lisboa, e que lhe tinha sido diagnosticada uma isquemia crítica do membro inferior, por oclusão da artéria líquica. Esta senhora tinha vários antecedentes em termos de patologias, tinha também o aneurisma da aorta abdominal que tinha indicação cirúrgica, mas devido à idade e aos antecedentes que a senhora tinha, foi aconselhada pela cirurgia vascular a não ser operada ao aneurisma, e consequentemente também não tinha indicação para fazer bypass, e todas as outras técnicas que existiam, que tinham sido tentadas para fazer a obstrução da artéria líquica, tinham falhado. A senhora chega-me desta forma, com este pé, isto tinha uma evolução já de dois anos, sensivelmente, desde que foi descoberta, diagnosticada, a isquemia crítica do membro inferior, mais os tratamentos todos a que a senhora foi sujeito, que falharam, não tiveram êxito, e a senhora chega-me, nesta altura, ao centro de ozonoterapia, a fazer medicação que tinha sido prescrita pelo seu médico de cirurgia vascular, e fazia morfina em transdérmico, devido às dores intensas que tinha, fazia parina subcutânea, fazia outros analgésicos, porque a morfina transdérmica que estava prescrita, já não era suficiente, mais os antibióticos, estava em cadeira de rodas, porque não conseguia andar, não suportava as dores que tinha, e também não conseguia calçar qualquer tipo de calçado, até mesmo as meias, incomodavam muito, não conseguia calçar meias, não tolerava meias. Este era o estado geral do membro. O tratamento, na altura a senhora tinha-me dito que a solução que o seu cirurgião vascular lhe propunha, visto que todas as outras técnicas tinham falhado, era a amputação. Estamos a falar de uma senhora que, apesar de ter 87 anos, mais uma carga grande de patologias associadas, era autónoma, quando digo autónoma, levantava-se todos os dias de manhã, fazia o pequeno almoço aos netos, levava os netos à escola, ia buscá-los à escola, ou seja, era uma grande ajuda para a família, e para ela ficar amputada de um membro e ficar limitada, não era solução. Era uma senhora que era holandesa, já conhecia a ozonoterapia, já tinha ouvido falar da ozonoterapia, e quando soube da existência do centro de ozonoterapia, recorreu até nós, centro de ozonoterapia, explicou o seu caso, expôs a sua situação, e eu na altura disse, olha, se o seu cirurgião vascular lhe diz que a opção que existe é a amputação, eu não vou dizer o contrário, é assim, a ozonoterapia está aprovada, mas todos os estudos que existem são estudos apenas na evidência clínica, ou seja, pode resultar consigo, como pode não resultar. Vamos arriscar? E ela disse, não, eu quero arriscar porque eu já recusei a amputação e vou arriscar. Muito bem, eu então assumi isso, assumi o risco com a senhora e com os familiares, e iniciámos então o tratamento. Tratamento este que se baseava na desinfecção das feridas com água ozonizada, posteriormente fazíamos auto-hemoterapia e o ensacado. No final, depois destes três tratamentos, era colocado um creme ozonizado, e fazia-se depois o penso e a senhora ia para casa. Nos próximos slides eu tenho dois vídeos para vos apresentar, um vídeo que explica o que é auto-hemoterapia, e um outro vídeo que explica o que é o ensacado. O que vamos fazer vai ser uma coisa que se chama auto-hemoterapia. Eu vou colocar o teu sangue, vou retirá-lo aqui da veia, vou colocá-lo aqui dentro deste frasco, que é um frasco que é preparado para auto-hemoterapia, que tem cá dentro de um anticoagulante chamado citrado de sódio, e vou proceder à técnica, está bem? Este frasco está em vácuo, e como está em vácuo eu vou ter que fechar a torneira para que não entrar dentro do frasco. Vou colocar o garrote, e procurar uma veia com bom calibre, para se poder tirar o sangue. Agora uma picadinha, não foge. Agora abre-se o sistema, e como isto está sobre o vácuo, o sangue começa a entrar dentro do sistema. Neste momento vou colocar o sistema para onde vai ser introduzido o ozono. Tem que fechar o sistema para não perder o vácuo que está dentro do frasco. Neste momento temos quase 200 cc de sangue, já chega. Podemos fechar aqui um bocadinho para o débito não ser tão grande. Vamos desgarrotar aqui o membro, e vamos aqui retirar o ozono. Como ainda há vácuo dentro do frasco, o próprio frasco está a puxar o ozono lá para dentro. No caso da Manuela, estou a administrar 30 microgramas por mililitro. e neste momento vou começar a reintroduzir vou começar a reintroduzir o sangue já ozonoizado. Vou só agitar mais um bocadinho para promover a mistura. Quando as pressões igualarem dentro do frasco, ou seja, o frasco estava sobre vácuo, o sangue foi sugado para dentro do frasco e o ozono que eu coloquei aqui dentro também repararam que foi sugado para dentro do frasco. Há de chegar a uma altura em que a pressão é igual a zero. Quando a pressão está a zero, eu preciso colocar depois aqui uma pressão positiva para que o sangue baixe e volte a entrar dentro da circulação da Manuela. O que eu vou fazer, e como isto é um circuito fechado e quer-se que se mantenha um circuito fechado para não haver qualquer perigo aqui para a nossa utente, o que eu faço é juntamente fui ali novamente retirar uma seringa com o ozono e quando for necessário vou reintroduzir novamente o ozono dentro do frasco até sentir pressão. já estou a sentir pressão posso fechar e neste momento, se vocês repararem o sangue baixou um bocadinho mais rápido por causa da pressão que eu introduzi. Isto é um circuito completamente fechado não há qualquer contacto com o exterior ou seja, nunca será introduzido ali dentro ar ambiente. É sempre a mistura do oxigênio e ozono. Quando eu voltar a ver que isto deixou de baixar volto novamente a criar pressão dentro do frasco, uma pressão positiva para que o sangue volte a baixar e volte a entrar na circulação da manuela. Uma outra técnica utilizada também neste tratamento era o ensacado e vamos agora seguir para o nível ensacado. Esta técnica chama-se ensacado e tem como finalidade a aplicação do ozono tópica durante mais ou menos cerca de 30 minutos. Usa-se normalmente em doentes que têm feridas infectadas ou não dou como exemplo úlceras varicosas o pé diabético que por exemplo por vezes apresenta feridas nas extremidades e a aplicação local do ozono nestas situações é feita através do ensacado. Coloca-se o pé dentro do saco de plástico e o tubo que vai fazer a sucção do ar que fica dentro do saco ou seja, vai criar aqui uma zona de vácuo e posteriormente é através deste tubo que vai ser colocado o ozono dentro do saco. Enquanto a máquina programa vamos criar então a tal zona de vácuo que falei ou seja, retirar todo o ar ambiente que existe aqui dentro do saco até estar criado a zona de vácuo. Já está criada a zona de vácuo e agora vamos insuflar a mistura de ozono-oxigênio a 20 microgramas por mililitro ali para dentro até estar o saco insuflado. Isto depois vai-se manter aqui cerca de meia hora o objetivo é desinfetar e limpar toda esta área que está dentro do que está para lá do garrote e ao mesmo tempo a aplicação tópica de ozono. Muito obrigado desde já muito obrigado à TV Enfermagem pelos vídeos estes vídeos encontram-se disponíveis na web TV da TV Enfermagem na parte privada embora exista também um vídeo meu na web TV da TV Enfermagem a explicar o que é a zona de terapia de uma forma mais detalhada. Continuando a apresentação do nosso caso clínico esta é a evolução que nós obtivemos esta senhora esteve a fazer tratamentos comigo no centro da zona de terapia cerca de 5 meses comparecia no centro da zona de terapia 3 vezes por semana e eram executadas sempre estas 4 técnicas que eu vos falei ou seja desinfecção com água ozonizada auto-hemoterapia major o ensacado e no final a colocação do creme ozonizado aliás aqui consegue-se ver pelo tom brilhante que apresenta o membro que o creme foi colocado esta senhora neste momento anda faz a sua vida perfeitamente normal continua a recorrer ao centro da zona de terapia mensalmente para fazer auto-hemoterapia eu não lhe consegui resolver por completo o problema da oclusão da artéria ilíaca que existia nem nunca vou resolver provavelmente o que neste momento se faz é apenas evitar o reaparecimento das feridas e esta é a última imagem que eu tenho para vos mostrar o resultado final ao fim de 4 meses e mais umas semanitas vamos por 5 meses para não estar a falhar aquilo que eu espero e que sabemos atualmente estava dado e isto é assim desde que entrou a troika no nosso país estava dado o registro a novos prestadores para com participação pelo Serviço Nacional de Saúde estes custos ou seja estes tratamentos têm custos como é óbvio estes custos são suportados pelos utentes e aqui nós temos um grande desafio que é a constante angariação de novos utentes e perceber se essas pessoas têm ou não capacidade de pagar estes custos sei também que a ozonoterapia está em crescimento eu noto isso de ano para ano no centro de ozonoterapia o centro de ozonoterapia existe há 3 anos por isso já consigo fazer aqui um pequeno se bem que não muito fiável mas um pequeno histórico daquilo que tem sido a evolução dos nossos utentes e espero que com a proliferação de centros de ozonoterapia e o aumento do número de tratamentos se consiga reduzir os custos que neste momento estes tratamentos têm sei também que a evolução demográfica tende para o envelhecimento da população é certo e sabido há muito tempo sabemos que há uma grande pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde porque os custos com os tratamentos destes utentes mais idosos aumentam de ano para ano também é uma verdade e eu penso que a ozonoterapia será uma alternativa no Serviço Nacional de Saúde vou-vos acrescentar aqui uma coisa que ainda não falei o Serviço Nacional de Saúde neste momento já compartilha a ozonoterapia única e exclusivamente para a terapia da dor mas já é usada em alguns hospitais centrais deste país a meu ver a eficácia da ozonoterapia aliada à utilização de outros fármacos e aqui podemos usar a ozonoterapia como complemento ou como alternativa terapêutica é a meu ver uma terapia viável no contexto que nós vivemos hoje em dia no Serviço Nacional de Saúde para o ozonoterapeuta isto são recomendações minhas e é a minha prática ano após ano a formação permanente contínua é importantíssima é importante conhecer as realidades de outros países visto que em Portugal a ozonoterapia nasceu mas ainda está em crescimento ou seja ainda é uma criança por isso é extremamente importante reconhecer aquilo que se faz há muitos anos noutros países e a meu ver aqui a simbiose entre terapeuta e gerador de ozono é extremamente importante há várias marcas no mercado de geradores de ozono mas para mim é importante ter um gerador de ozono que seja que me dê confiança e que me dê as medidas exatas que eu necessito de ozono a minha perspectiva é que haja um crescimento em termos daquilo que é ozonoterapia em Portugal vou tentar divulgar a ozonoterapia tal conforme estou a fazer hoje para que seja um tratamento alternativo ou um tratamento com adjuvante com outras terapias e com outros fármacos e espero não sei se algum dia irei conseguir mas espero dentro em breve conseguir expandir os centros de ozonoterapia a nível nacional muito obrigado pela vossa presença espero ter sido útil na minha apresentação espero que a partir de hoje todos vocês saibam o que é ozonoterapia e conheçam ozonoterapia e se tiverem alguma dúvida estão aqui os meus contatos estarei disponível para vos receber no centro de ozonoterapia para vos explicar o que é ozonoterapia e quem sabe um dia mais tarde vocês próprios não sejam ozonoterapeutas muito obrigado bom dia a todos eu estou aqui nesta mesa porque efetivamente tenho-me dedicado a uma área que passa um bocadinho despercebida neste contexto que é alguns dos casos que por exemplo que o enfermeiro Pires Santos nos apresentou ou seja são doentes que não têm portanto resposta através da medicina convencional daquilo que nós normalmente fazemos na cirurgia vascular por exemplo nestes casos das ulces arteriais e que só lhes resta uma amputação mas por outro lado também não estão numa fase em que o próprio doente se sinta nem pelas dores nem pelas lesões que tenha de que a amputação seja solução para qualquer coisa portanto estamos numa situação que é internacionalmente conhecida como os doentes que têm isquemia crítica ou seja têm uma doença arterial grave risco de amputação mas que não têm opções de tratamento dentro daquilo que convencionalmente nós achamos de opções válidas ou seja cirúrgicas endovasculares aquilo que eu falei na sessão anterior e isto é uma realidade que tem preocupado quem se dedica à cirurgia vascular há muitos anos eu recordo que houve um grande cirurgião francês Alain Branchereau que escreveu um artigo há uns anos atrás que se chamava a mágica em cirurgia vascular ou seja havia uma série de procedimentos que os cirurgiões vasculares faziam que se fazia que não se conseguia provar de facto aquilo tinha alguma coisa que pusesse por exemplo a artéria ilíaca ou a artéria femoral a funcionar mas os membros eram salvos o exemplo mais gritante disto era uma técnica clássica que muitos de nós vocês já ouviram falar e muitos de nós fizemos e muitas pelo menos duas pessoas nesta sala eu e o Dr. Daniel Menezes que foram esse impacto seco de milombar que nunca se consegue provar o resultado e muitos doentes salvaram-se graças a essa técnica a ozonoterapia e provavelmente as outras comunicações que vamos ouvir inserem-se muito neste espírito ou seja técnicas que estão a ser utilizadas para situações que a medicina não tem ainda uma resposta muito cabal e dentro disso eu acho que há uma coisa que é muito importante que é assim praticamente quem nos apresenta este tipo de técnicas apresenta-nos sempre como desculpa o termo de eu agora dizer mas vou dizer aqui exatamente aquilo que penso que eu nisto sou bastante sincero não tenho nada de agressividade gostei muito da comunicação mas que dá para tudo portanto ou seja é uma técnica que vai fazer o milagre que a gente está à espera a primeira coisa é assim minha experiência pessoal e gostava de um comentário em relação a isto é assim os doentes não respondem todos da mesma maneira esta parece-me ser uma realidade e gostava que falasse sobre isso segunda coisa é há dois aspectos que me parecem também importantes nisto evidência científica e o que é que cientificamente há sobre isto e segundo contraindicações ok ou até indicações e contraindicações eu acho que era bom a gente discutir um bocadinho estes aspectos é assim eu durante a minha apresentação foquei uma coisa importante que foi explicar à senhora que havia evidência clínica mas não há evidência científica aliás a ozonoterapia ainda hoje e passado tantos anos aliás a ozonoterapia a primeira vez que foi descrita foi em 1840 e desde essa altura até hoje 2015 que eu saiba não há evidência científica sobre a ozonoterapia o que há é vários estudos que se têm feito a nível mundial em várias clínicas de ozonoterapeutas e é chamada evidência clínica nada mais e é real aliás não funciona em toda a gente eu expliquei isso mesmo à família é assim vamos assumir este risco isto pode estar descrito como sendo benéfico como tendo resultado mas não significa que resulte com a senhora ou até pode resultar com a senhora mas pode não resultar com os próximos 10 pacientes 10 utentes que recorreram ao centro de ozonoterapia pelo mesmo motivo é uma realidade sim senhora aliás eu foquei isso concordo plenamente é verdade quais eram as outras perguntas já me esqueci contra indicações sobretudo contra indicações é assim há dois tipos de pessoas que não podem fazer ozonoterapia que são os portadores de anemia hemolítica estão excluídos à partida e são também as pessoas com hipertireoidismo não controlado estão excluídos deixe-me só acrescentar aqui que a ozonoterapia aliás aparecia um slide com a fórmula química do ozono são 3 átomos de oxigênio e mesmo que eu administre a ozonoterapia a um destes utentes que desconhece estas patologias ou que não as referencie na consulta na anamnese porque pode acontecer não lhes acontece nada de grave ou seja o ozono em si é uma molécula estável durante muito pouco tempo tem uma estabilidade de cerca de 45 minutos à temperatura e à pressão atmosférica que nós temos sujeitos ou seja ao fim de 45 minutos transforma-se em oxigênio e os efeitos adversos do ozono enquanto molécula num organismo de uma pessoa que não pode fazer ozono também não duram muito tempo e baseia-se essencialmente em náuseas vómitos tonturas visão desfocada uma sensação de mal-estar que a pessoa não consegue definir muito bem o que é estamos a falar também de alguma tosse de algum picar arranhar na garganta uma opressão torácica que eu defino desta forma porque eu já experimentei aliás os tratamentos que eu faço aos utentes quase todos eu experimentei em mim antes para perceber o que é que as pessoas sentem não digo que é mariquinhas só porque é mariquinhas não ou que dói só porque acho que dói não dói porque eu já experimentei em mim isto é um bocadinho difícil mas a seguir já passa pronto e a pressão torácica que se sente a sensação que me deu a mim porque eu experimentei esta pressão torácica é o de querer respirar abrir o tórax para inspirar fundo e não consigo pronto mas isto são sinais e sintomas que desaparecem ao fim de poucos minutos e muitas vezes o pior que se gera aqui é o pânico pelo desconhecido aliás a osonoterapia em si já é desconhecida a pessoa já vai um bocadinho a medo por uma coisa que é desconhecida e depois se aparece algum destes sinais e sintomas que é desconhecido o pânico acaba por ser bem pior do que propriamente os efeitos secundários quanto ao ozono dar para tudo o ozono é oxigênio eu costumo dar este exemplo não sei se é o mais apropriado mas é o exemplo que eu costumo dar a todas as pessoas que fazem este tipo de comentário que eu não levei a mal que é nós enquanto seres vivos sobrevivemos vários dias sem comer debilitados mas sobrevivemos vários dias sem comer sobrevivemos menos dias sem beber água e sem respirar quanto tempo aguentamos? e nós também sabemos que muitas das doenças que aparecem no nosso organismo são por déficit de oxigênio e déficit de nutrientes e eu referi muito bem aqui que o meu principal objetivo com este tratamento que eu fiz a esta utente não foi a desobstrução da artéria ilíaca eu não a consegui nem nunca vou conseguir com a zonoterapia é a realidade agora o que se conseguiu aqui foi a cicatrização destas feridas e sem dúvida absoluta uma melhora de qualidade de vida imensa porque estamos a falar de uma senhora que tinha 87 anos a idade aqui não importa mas para mim o que importa é que era autónoma que era a matriarca de uma família porque os filhos trabalhavam era ela que levantava os netos que ia levar os netos à escola que lhes fazia o pequeno almoço que os ia buscar ou seja era uma família que ficava aqui destruturada até porque iria ter mais uma pessoa dependente a seu cargo já para não falar na mortalidade e na morbilidade elevadíssima das amputações nestas idades penso que respondia todas as suas perguntas sem dúvida excelentes perguntas mas agora deixe-me só concluir não fiquem com a ideia porque é uma ideia errada a ozonoterapia não faz milagres nem é a oitava maravilha do mundo é muito boa tem provas dadas é verdade estou a ser o mais honesto possível tem provas dadas não em Portugal porque em Portugal apareceu há muito pouco tempo mas por esse mundo fora e há um grande exemplo que eu costumo dar relativamente à ozonoterapia que é Cuba não sei se algum dos presentes aqui já alguma vez fez o chamado turismo de saúde em Cuba ou se tem familiares que o fizeram mas a ozonoterapia está presente sempre em todos os tratamentos que se fazem em Cuba e é fácil perceber porque é mais barata e Cuba está há anos e anos com um embargo económico que não permite o acesso aos fármacos conforme nós os temos hoje alguma pergunta da assistência? Doutor Daniel Menezes Qual é a relação se é oxigênio ou a tribo Qual é a relação ou a comparação com isso do outro na hiperbárica? É diferente eu não vou falar de fórmulas químicas nem de reações químicas dentro do organismo porque eu não acho cheio de cor mas é diferente porque na câmara hiperbárica se eu não estou enganado e aqui ponho também um bocadinho o meu desconhecimento eu penso que a percentagem de ozono que eles misturam no oxigênio em si é muito reduzida mínima mesmo mínima mesmo a vantagem que nós temos aqui em usar a ozonoterapia e não a câmara hiperbárica em primeiro lugar pelos custos a câmara hiperbárica sai muito muito mais cara em seguida tem a ver com a afinidade que o próprio ozono tem na ligação ao grupo EMA dos glóculos vermelhos aliás no vídeo isso é perceptível mas eu não chamei a atenção para isso é provável que não tenham reparado quando é retirado o sangue para dentro do frasco aquele frasco com vácuo que aparece ali no vídeo o sangue sai com a sua cor normal é um sangue venoso sai com a sua cor normal de sangue venoso e quando é associada ao ozono e é feito aquela balancear aquela agitação do frasco nota-se ali nitidamente uma mudança na cor do sangue ou seja o sangue fica um clarinho ainda mais claro do que aquilo que é o sangue arterial ou seja fica hiper saturado em aquilo que depois tem a reação química não é? acaba deixa de ser ozono e passa a ser oxigênio mas fica hiper saturado em oxigênio só para ter uma ideia o grupo EMA tem maior afinidade com o ozono enquanto molécula do que tem com o monóxido de carbono não sei se esta se esta comparação diz alguma coisa mas pronto normalmente é essa a explicação que eu costumo dar não sei se respondi a sua pergunta obrigado mais perguntas? mais alguma questão? pronto então se calhar tenho que passar obrigado muito obrigado